E aí galera, aí ó, puxadinho ó, tá aí o Johnny aqui ó, um salve aí Johnny, o Braddock e o do Johnny aí ó, mandando ver, hein mano, canto alto da pega rapaz, tem uma coleira solta ali ó, lá na ponta lá, aí ó. Ô Marba, lá na ponta galera, ó, e aí vem, ó, batendo no pardal, então mano, quando tá aí no pardal véi. Tá bravo a coleira, hein, aí ó, o Johnny batendo firme aí ó, cantão alto galera, tá batendo em tudo, que viu, daqui a pouco ela vem pra cá hein galera, ó o Braddock aí ó, A coleira do Johnny, e a mateirinha solta lá ó, a ponta da árvore lá. Só trocando canto galera. Canto lindo hein galera, canto lindo, alto, vibra. Olha aí que da hora galera ó, o Braddock, coleira do Johnny aí ó, Ó os bicho ó, aí é fibra hein meu, aí é fibra hein, os dois meio pardos ainda. Ó a solta lá ó, na ponta da árvore lá ó, gás seco. Ó a solta lá ó, não vai pegar aquela letra anfas. Ó a solta lá ó, cê sem início, lá ó. Ó a solta lá ó, cê não pode pegar uma senhora, ó B. Ó a solta lá ó, cê não pode pegar más. Vá, ó a solta lá ó, cê não pode pegar mais. Ó a solta lá ó, cê não pode pegar mas pra lá ó, cê não pode pegar mais nota Ó a soltão ,works r speech rim. Ó a pressãozt 对 lowestem como as a seu rádão ala ó, 8 mil ou, Olha lá em cima na ponta, olha lá, galera, olha. Batendo firme do Johnny lá, hein? Vou pendurar ali, galera, já volto já, hein? Coleiro do Johnny aí, olha. Esputando também. Canto firme, de fibra. Canto alto. Coleiro top. Aô, Marba! Vai segurando, galera, olha o canto dessa coleira. Olha, galera, a fêmea veio na gaiola do Johnny aqui, olha. Lá atrás, lá no gás ciclo, olha. Fêmea amarelinha, hein? Dá um espaço para a fêmea vir na gaiola. Olha a fêmea, olha. Voando para o outro lado. Olha, galera, olha. O casal veio, olha. O macho foi na gaiola aqui. Caiu a fêmea também, olha. Olha isso, galera. Grudada aqui, olha. Fêmea. Fêmea bonita. A coleira do... Duas fêmeas, mano. Olha aí, as coleiras aí, olha. Olha aí na gala do bradoca agora, olha. Aí o bicho pega, hein, galera, olha. Fêmea junto, casalzinho. Show. Fêmea é mansinha também, hein? Olha a fêmea lá atrás, lá, ó. Vamos ver se a fêmea vem na gaiola de novo. O bradoca fica louco. Fêmea baixando gala, mano. Tô filmando, mano. A fêmea bateu no gala, mano. Olha a coleira aí, ó. Fica louco as coleiras, hein, malandro. Essa é a puxada show, galera. Puxada... Puxada é da hora, mano. Puxada é da pena do ar, hein? Aí, ó. A bateria subiu pra cantar e a fêmea ficou ali atrás, ali, ó. Meu, tá indo as duas na gaiola, velho. Briga, hein, mano? Briga, meu. Até a fêmea tá brigando, meu. O garoto ficou bravo, hein, meu. Ó, vem que vem, ó. Tem que ficar ligeiro, galera. A coleira do Johnny virou bichão agora, hein, galera. Ó só isso, ó. Pertinho, meu. Ó. Ela e as duas fêmeas, hein, galera. Puxada show de bola, mano. Aí sim, hein, Johnny. Calma, mano. Olha a puxadinha da hora aí, ó. Ó, um salveio pro... Pro Rony, Driel, Rogério. Tá vendo aí o careca aqui, ó. Essa é a puxada, rapaziada. Que da hora. Vai ver. Ó uma telinha lá em cima, lá, ó, no galo seco. A puxada valeu a pena, hein, velho. Puxadinha show. Valeu a pena. Show de bola hoje. Ó lá como gruda, ó. Você é louco, hein, cachorrera. Coleira do bico azul, galera, ó. É, você é doido, meu. Do jeito que ela tá com fibra aí. Pra ela tá assim, galera. A gente provavelmente deixou... Trouxe aqui os passarinhos perto do ninho dela. Pra ela tá nessa fibra toda, hein. Vocês viram no começo do vídeo. Ali, do outro lado onde a gente tava. É... Tava fora do alcance dela. Aí a gente mudou pro lado de cada rua, já... Já é o limite dela, já. Aí o bicho pega, hein. Ficar até aqui mais perto da minha gaiola aqui, porque... Ela desaparece do nada, ela já tá em cima da gaiola, galera. A gente é do Johnny, tá batendo firme do outro lado lá, hein. Da hora, galera. Mexidinha top. Show de bola. Vamos clavei ali, ó. Tá cantando bem, galera, ó. Olha o que ela vê aqui, ó. Bico azulzinho, galera, ó. Vamos ver se consegue ver, ó. No vídeo. O bico dela é azul, azul, azul. Ó, a gente, bico, bico de lata, né. Alguns chamam bico de lata, bico azul, bico branco. Coleira bonita demais. Eita! Olha lá. O bico. O bico. Olha que show galera Show de bola Olha ela pica no canto Gradoque pica no canto Uma de cara com a outra Cheada de fibra aqui Só os fortes galera Vou pegar o Gradoque na mão Pra não Não ter que ficar aqui no meio do mato E ela não ficar Se deixar ali e sair de perto Ela vai ficar vindo toda hora Pra não deixar muito É bom dar uma afastada Mas como sempre O Gradoque é representando Show de bola Como muitos dizem aí Coleiro de luxo Olha que veio aqui Vai vir na mão galera Quer ver ó Ó E aí vem ó Aos pouquinho vai vir na mão Ó Show de bola galera O Gradoque pica no canto também Ó o Johnny chegando aí ó Com a máquina Ó o Johnny chegando Ó o Johnny chegando Vamos ver Ó tá indo Nossa De cara Galera Olha só que show Um show aí ó Pra todo mundo aí ó Ó Mateirinho aí ó Firme Cantando bem As primeiras puxadas do ano aí galera Ó Ó Vai vir na mão galera Se ficar aqui Vem na mão Vamos estender um pouquinho Pra ver Show de bola galera Quer brigar é É pô Coleiro de fibra demais Ali ó É Deixa eu dar uma esquentadinha Nas coleiras Ó Ó a fibra desses passarinhos Galera ó Olha isso ó Show de bola Pura fibra galera Olha que bonito ó A feminha ali agora Junta ali ó Agora ela vai galera Ah quando a feminha aparece A bicha fica louca né Ó galera ó Ó a feminha aí ó Chega aí Escolher Fica louca Ó Ó Tô falando pra você galera ó Tô falando Aí a puxada esquenta né meu Ó Ó Ó Ó Ó Essa fêmea galera Tá tão fogosa Que se bobear ela vai na mão Se bobear ela vai assim na mão Ó Ó Ó O macho já fica bem mais macho Quando a feminha tá perto né galera Ó a feminha Falando pra vocês ó Se bobear a feminha vem na mão Ó Que show galera ó Ó isso ó Ó Olha isso galera ó Rapaz Rapaz Fala aí Johnny Ah puxada show demais rapaz Olha essa feminha aqui ó Show de bola hein Ó É isso aí Johnny Ó Nossa Ó Olha a do Johnny Chamando pra briga galera Ó Lasqueira Ó As docemi ó No fio lá ó Vixe Ó Ó a feminha aqui galera ó Vou pendurar minha coleira lá no carro Pra ver se a feminha vai hein Ó Ó o Johnny lá ó Com a coleira Vou levar minha coleira lá no carro A feminha foi quase nessa gaiola Vai pousar na minha cabeça Vai pousar na cabeça do Johnny A feminha hein rapaziada Olha isso galera Olha isso galera Olha isso Máquina Tá vendo galera Olha o território Olha ela vindo aqui ó Saiu do território dela Pra vir nas coleiras galera ó Ó Ó Ó Ó na mão do Johnny Nossa a fêmea A fêmea Falando pra você aí galera Que essa fêmea vai vir na mão Essa fêmea vai vir na mão rapaziada Olha ali ó No chão Ó Olha só no que tá aqui ó Olha isso galera Ó Ó Esquentar o coleira Trai pra cá Aí ó É isso aí Quero ver hein Aí Rogério Tem que trazer a sua aqui Rogério Trazer pai Fica só na lixeira não É isso aí rapaziada Ó a fêmea bonita ali ó Olha ela aí de novo ó Tem duas fêmeas aqui ó Tem duas fêmeas Uma subiu Foi embora Pra lá pra cima lá E as duas Tachinhas dele É gulosinho As duas É gulosinho rapaz Olha lá ó Se eu for pro lado da minha lá ó Tomara que vai na minha gaiola Ó a mateirinha ó Eita lasqueira Foi lá na minha lá ó Agora ela desce né mano A fêmea dela tá lá do lado Ó Isso que ela não queria nem vir aqui hein galera Eita lasqueira ó A Johnny tá querendo malandro Rapaz Pensa numa coleira máquina Eita lasqueira ó Fui pra gaiola Que ela levou um pra orelha Já pensou bem já hein Que coleira é essa hein galera ó Foi embora Botou lá pro mato dela Ó lá ó A fêmea tá ali antes Colocar as duas juntas ali ó Johnny Pra ver se dá uns cantinhos juntos ali Ó O Braddock E a do Johnny Chamando pra briga Aí o bicho pega hein galera ó Você é louco cachorrinho Tá é doido né Que puxada foi essa galera Que puxada foi essa A gente não esperava A gente esperava uma puxada de boa Mas essa aí foi Começar a dormir em 19 é assim ó Desse jeito Ah molecado É isso aí ó Show de bola mano Se o ano começa assim Imagina só o resto dele então galera Só alegria hein Fechamos as duas aqui agora ó O Braddock e a do Johnny Pra ver se as duas dão um cantinho aí Estão rinchadas já As duas e a do mato É bom também pra Fein elas cantar um monte de cara com a outra Porque estão muito bravas As duas querem saber de brigar rapaziada Rapaz agora essa fêmea é fogosa hein Essa fêmea é fogosa Sabe o que ela vai trazer aqui O pimpão que tá só chamando O pimpão que tá só chamando Tá com o Fabinho Trazer ele lá aqui ele se solta Ele levanta rapidinho Ou se solta Ou Fica cheia pra pro resto da vida É malandro Se um lugar desse aqui Ele não se soltar Cara pode abandonar Pode abrir a gaiola e soltar Já era Aí ele se solta mesmo Ó o casal galera Olha que bonito ó Que coisa linda Show de bola E lá vem ela hein A terrorista Essa aí é a terrorista Olha só Ó Olha a fêmea junto ó Eita A gente quer a fêmea rapaziada Nossa a terrorista aí Uma afastada de ontem Pra ver se a fêmea vai na gaiola E a fêmea vai hein galera É a fêmea quer ir Mas ele fica Tomando a frente né galera É um macho né mano Olha ela batendo nele ó Que lazarente Passarinho Esse aí é malandro Ela ia vir Ela ia vir Desceu pra baixo Muita fibra rapaziada Muita fibra É Olha aí ó É isso aí galera Essa foi a puxada aí ó Uma das primeiras De 2019 Tamo junto É nóis Quem não for inscrito Já se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Tamo junto Um salve aí Do amigo aí Do Johnny Salve galera Tamo junto Se inscreve aí É nóis Falou